Música Voltamos ao setor militar urbano em Brasília, onde a presidenta Dilma Rousseff acaba de participar da cerimônia que comemorou o Dia do Exército. E nós voltamos ao vivo com o repórter Ricardo Carandina. Olha, Adriana, a gente está acompanhando, vamos acompanhar daqui a pouco a decolagem de um dos aviões Cougar que foi trazido aqui para o Quartel General do Exército de Brasília como parte da exposição em comemoração ao Dia do Exército. Foram dois helicópteros que foram trazidos pelo 4º Batalhão de Aviação do Exército, que tem sede em Manaus. Um deles decolou agora há pouco e o outro está se preparando para decolar neste momento. Esses helicópteros participam de missões de resgate, missões de defesa da fronteira e vigilância e estão voltando para Manaus. Já na semana que vem eles participam, de acordo com o comandante lá do 4º Batalhão de Aviação, eles já participam de operações de segurança na fronteira. São helicópteros de origem francesa, de fabricação francesa, que têm capacidade para transportar 22 passageiros, além da tripulação de 4 pessoas e mais um banco que pode eventualmente ser utilizado. Esses aviões, quando estão em operação de resgate, de salvamento, eles utilizam, eles levam na fuselagem o emblema da Cruz Vermelha. Esse emblema não está sendo utilizado hoje porque o avião não está em operação, o helicóptero não está em operação. Mas normalmente, durante as operações, ele é utilizado. Ele faz parte das operações rotineiras que o 4º Batalhão de Aviação promove na fronteira brasileira, principalmente ali na região da Amazônia, desde o ponto extremo norte do Brasil, no Iapoque, até toda a região da Serra do Cachorro. E esses helicópteros são, como eu disse, são importantes ali porque, além de patrulharem essa região, eles têm condições, inclusive, de circular à noite e identificar eventuais problemas que possam ocorrer no período noturno. A gente acompanha aqui os oficiais do Exército, do 4º Batalhão de Aviação, acabaram de fazer o checklist e se preparam para a decolagem. O avião está se preparando para decolar. O outro avião, o Cougar, partiu agora há pouco e esse está partindo agora daqui a poucos minutos. Como eu disse, eles voltam para Manaus e já na semana que vem estão em operação. Os outros equipamentos que vieram aqui para a exposição de comemoração do Dia do Exército já foram retirados daqui, que era um blindado Guarani, que a gente viu agora há pouco numa entrevista com o engenheiro do Projeto Guarani e também o Radar Saber, equipamentos que fazem parte, muitos deles foram desenvolvidos pelo Exército Brasileiro. E agora a gente vai acompanhar aqui a decolagem desse segundo avião Cougar. Vamos acompanhar a decolagem. Você está acompanhando imagens do helicóptero que neste momento são imagens que encerram a cerimônia do Dia do Exército em Brasília. Esse helicóptero é de fabricação francesa, o Cougar. Ele transporta até 22 passageiros e mais quatro tripulantes. Ele tem capacidade de fazer voos noturnos e facilita e ajuda e treina os nossos oficiais a descer, por exemplo, em clareiras. Este é o momento que o helicóptero decola. É realmente um equipamento muito grande. Hoje, essas imagens são ao vivo aqui do Quartel General de Brasília. Este helicóptero é usado na defesa do país e também na ajuda humanitária, no caso, por exemplo, de socorros em enchentes, levando alimentos, recolhendo as pessoas em lugares que os carros, as estradas não permitem que os veículos cheguem. Este helicóptero usa também o símbolo da Cruz Vermelha no momento que ele está em operações de estavoamento, não neste caso, como hoje. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.